Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Senhoras da Luz. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não podemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Nas bodas de Canã, o episódio ocorre numa festa, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conserto de ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos estenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo tudo que o mestre nos disse. Senhora da luz, Madonna minha, quem tu és? Ó doce mãe da caridade, rogai por nós, eu peço aos teus pés. Senhora da luz, cara a metade de José, desceu da dimensão dos anjos. O arcanjo aqui caiu, nasceu, mãe e mulher. Senhora da luz, que o mundo sim santificou, mas muito pouco compreendeu, da cruz de um filho teu moribundo. Senhora da luz, forjada no mais puro amor, deixou o seu mundo iluminado, pra dissipar as trevas deste mundo. Senhora da luz, senhora da luz, que envia com sua legião, aos que desistiram da vida, rangendo dentes a sofrer. Luz, luz, redenção. Senhora da luz, senhora da luz, divino amor em movimento, aqui ilumina os meus caminhos, sublima os meus sentimentos. Senhora da luz, senhora da luz, senhora da luz, sagrado ventre divinal, que deu à luz o sal da terra, Jesus, sol espiritual. Senhora da luz, que desistiram da luz, que o am procesopaepu, permitiu de ter de um crescimento. Senhora da Luz Divino amor em movimento Aqui ilumina os meus caminhos Sublima os meus sentimentos Senhora da Luz Sagrado ventre divinal Que deu à luz o sal da terra Jesus, só o espiritual Senhora da Luz Canção nova, Senhora da Luz Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos pagais Ouço Deus No lamento de pobres mortais Vejo Deus Nas estrelas perenes e luz Vejo Deus No esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus No suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembrança Sinto Deus No morrer de febris esperanças Sinto Deus Na tristeza de ver-te partir Sinto Deus Na tua volta Irmão a sorrir Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor de ciclones bravios Sinto Deus Sinto Deus No cantar matinais dos pagais Ouço Deus Ouço Deus No lamento de pobres mortais Vansan Costa Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 219-8486-7633 Mande seu feedback pelo WhatsApp A sua opinião é muito importante Ah, essas canções e muitas outras Estão disponíveis no meu canal no YouTube Todos os meus álbuns em forma de playlists Para você curtir um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Isso mesmo A letra T A letra V E depois juntinho Joalém daqui Vai lá Se inscreve no canal Dê seu like Isso nos ajuda a divulgar mais o bem Bendita Santa Maria Ó Santa Mãe de Encantos da Prece Novo CD de Carlinhos Conceição Refleto de orações pra você Peça o seu pelo telefone 021-980-5635-3535 Dos meus traumas com a vossa intercessão Naquela tarde em Jerusalém O céu estava tão cinzento Até o vento Se escondera pra chorar E eu também chorava amargamente Lembrando em minha mente Os teus olhos Aquela chama em teu olhar Os teus olhos De quem sabe amar Meu coração de mulher Muito tempo Muito tempo buscou O amor Em ti Enfim Enfim Encontrei Encontrei Como viver sem você Sem a tua amizade Sem o teu carinho Naquela manhã Naquela manhã Em Jerusalém A saudade foi maior E então Fui em busca de ti Mas a pedra Mas a pedra não estava no lugar O sepulcro era vazio Como a voz me chamou Então vi Os teus olhos Aquela chama em teu olhar Os teus olhos De quem sabia amar Então Você está aqui E tudo está em paz Você está aqui E tudo está em paz Você está aqui Madalena Tim e Vanessa Se você ainda não segue A Rádio Rio de Janeiro Nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar No Facebook E no Instagram Como Arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba Rádio Underline RJ Underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo De tudo O que acontece Por aqui Além de assistir As lives Dos seus programas Favoritos A hora que quiser Segue lá E aí E aí E aí Amém. 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 Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e apurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém faz tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. O Porquê da Canção Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. caia você também em si mesmo sob a bênção de Jesus e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida pode ser diferente. Música Música Quando o filho pródigo se viu em ruína e pecado se arrependeu caindo em si retornou festejado Madalena antes do rabi insensatez perversa mas se arrependeu caindo em si teve a alma desperta é do chão que mais se quer subir da prisão que mais se quer sair quando a dor já faz ficha cair se renda então caindo em si é no breu que a luz quer reluzir é no eu que a gente vê assim quando tudo é frágil e vai ruir se renda então caindo em si caindo em si caindo em si quando a dor já faz ficha cair se renda então caindo em si caindo em si caindo em si quando tudo é frágil e vai ruir se renda então caindo em si Pedro amedrontado nega-lhe o mestre que seguia logo desabou caindo em si bem aos pés de Maria Saulo desvairado perseguiu com gênio furioso mas se converteu caindo em si em servo generoso é do chão que mais se quer subir da prisão que mais se quer sair quando a dor já faz ficha cair se renda então caindo em si é no breu que a luz quer reluzir é no eu que a gente vê assim quando tudo é frágil e vai ruir se renda então caindo em si caindo em si caindo em si quando a dor já faz ficha cair se renda então caindo em si obrigado pela gostosa companhia querido ouvinte e até o próximo A Música Espírita está no ar você ouviu o programa A Música Espírita está no ar com Carlinhos Conceição Música 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 Música